Salve meus queridos, beleza? Aqui é o Santiago. Cara, você pegou seu nível 800, 700, seu speed, você não sabe onde migrar, cara. Pra onde eu vou? O que eu faço, mano? Olha a lista de servidor, tem 9 servidores, cara. Você fala, mano, tô perdido. Bom, vou começar falando aí pra vocês, né, que esse vídeo aqui é baseado muito na minha opinião, tá? Qual servidor que eu recomendo baseado na minha opinião ou pra qual servidor que eu iria? A opinião de outros youtubers, a opinião de outros players pode ser completamente diferente da minha. Você que joga em outro servidor, eu falei mal do servidor seu, né? Falei que, ah, ele é o servidor do cara, é um cocô. E aí você ficou todo incomodado, cara. Quero só falar pra você, cara, que é o seguinte, eu não ligo, eu não tô nem aí, cara, com a sua opinião, tá? Aqui é um vídeo baseado na minha opinião, fechou? É zoeira, rapaziada. Bom, vamos lá, eu jogo no servidor Midgard, tá? Eu jogo no servidor Midgard, recomendo bastante o meu servidor, é um servidor onde tem a maior concentração de BRs de todos os servidores, tá? De todos os 9 servidores, é a maior concentração de BRs que está aqui, a maior concentração da comunidade latina também está aqui. Hoje eu diria que a minha guild, a Alcatraz, ela tem aí mais de 150 players, tá? Mais de 150 players BRs. Eu diria que a Google deve ter algo beirando na casa dos 100, a Brazucas deve ter algo na casa dos uns 30, 40, eu acho, tá? Eu diria que tem a Guild de Dinastia, que também tem muita gente, Olimpo, a gente tem uma concentração gigantesca de players BRs, se a gente falar sobre a Guild Intense, deve ter mais uns 20, 30 membros, a Guild de Tans deve ter mais uns 20, a gente tem uma concentração enorme de players BRs aqui no Midgard, tá? O Midgard é a maior concentração de players BRs, de todos os servidores disparados, tá? Tem contra em outros, mas aqui é onde tem mais. Bom, vamos lá para a lista de servidor trocar uma ideia, já falei um pouquinho sobre o Midgard, mas eu vou falar mais a respeito depois, tá? Aqui na lista de servidores você está no Speed Server brincando, você se depara com todos aqui. O SIA, o que que é isso aqui? Isso aqui é os servidores asiáticos, tá? Então esses servidores são baseados nos horários do Vietnã, nos horários das Filipinas e no horário da China, tá? É só o SIA no meio da madrugada. Aqui você vai lá no chat, os caras estão falando em chinês, estão falando na linguagem vietnamita e etc. Então eu não recomendo esses daqui. Na lista principal, na lista do global, é o RAM, é o servidor que eu menos recomendo, tá? Esse servidor durante o Speed Server já está quase lotado. Quando o Speed Server acabar, isso aqui fica cheio. Na verdade, se fosse lotar todo mundo, acho que chegava até aqui essa barrinha, velho. Porque quando ele está cheio, você entra na fila de espera de 350 minutos, mano, é? Você vai esperar 350 minutos para logar. E pode ver que até os servidores gold estão cheios, você não tem spot nem os servidores gold. Isso aqui é muito difícil. A rapaziada do Realheim não quer vocês lá. Realheim é o primeiro servidor da lista. Então todo mundo que chega novato fala, pô, parece que todo mundo está aqui, vem para cá. A WebZen já deixa um aviso aqui, né? Todo servidor que você clica não tem aviso, tá vendo? Só para o Realheim. Nem a WebZen quer que você vá para o Realheim porque ele está lotado. Se tem um aviso, ela não vai fazer nada para essa lotação. Então, itens mais baratos do jogo estão aqui, tá? Cara, eu sou pobrinho. Quero item mais barato. Cola aqui, cara. Compre o set aqui, ó. Tu vai pagar, talvez, um 70% do valor que você pagaria no Midgard no set aqui. Cola aqui, compra o item. Então aí você fica 4 horas na fila de espera para poder logar seu personagem, para poder usar ele. Torce para não tomar DC. Então, esse aqui é o servidor para a galera que tem as melhores internets do mundo, tá? Que o cara não pode tomar DC e etc. Vamos para o Alphrein, tá? O servidor Alphrein é um espelho do Midgard, tá? O Alphrein é um servidor que eu recomendo bastante. Tem guilds BRs aqui jogando. PVP é basicamente BR contra Vietnamita e aí mora o problema para o player fraquinho, né? Para o player que não fraquinho que eu digo monetariamente. Cara, disputar com Vietnamita o bagulho é complicado, é difícil, tá? Mas é um servidor que eu recomendo. Ele é um espelho do Midgard, os itens são bem parecidos. Os preços não mudam muita coisa. Questão de quantidade de players, os dois servidores são bem parecidos, tá? Não tem tanta diferença entre eles. São os dois que eu recomendo. Midgard, é o que eu jogo. Gosto muito desse servidor. Maior concentração de players BR está aqui, tá? Hoje, as tretas, né? No PVP, são mais basicamente os BRs que fazem as tretas. O BR que faz o PVP acontecer nesse servidor aqui, tá? Tem BR, são dois lados jogando no PVP. Um lado é majoritariamente BR, né? E o outro lado também é majoritariamente BR. São BR dos dois lados, por quantidade de players, tá? Então, cara, é um servidor que eu recomendo. Se você quer vir jogar aqui, a gente tem guild para vocês, tá? Eu jogo nesse servidor. Então, vou vender o peixe do meu servidor. Eu acho que é o melhor servidor de todos aqui, tá? Eu recomendo muito vocês virem jogar aqui. Tem o sistema do Punish aqui, aqui e aqui, tá? Esses três servidores tem aquele famoso Punish. Esses três de baixo não tem, então encarece demais esses servidores, tá? Os servidores aqui estão bem mais baratos porque eles têm o Punish e tem mais itens no Market, tá? Esse servidor aqui, o Arcade, é um servidor novo, tá? Um servidor novo. Tem uns quatro anos, cinco anos. Não tem Punish nesse servidor. O servidor também é dominado por BRs, tá? Esse servidor aqui é dominado por BRs. BRs são muito fortes aqui, tá? Recomendo bastante que vim jogar nesse servidor. O servidor é muito bom. O Markade já tá maduro, igual os servidores de cima. Esse servidor é top demais, tá? Esse servidor é muito bacana. Freezy eu não recomendo nem pro meu pior inimigo. O Abzen jogou esse servidor, né? Novo, aos quatro anos. Depois, uns três anos, eu acho, jogou o Freezy. E a galera tava começando aí pra esse servidor. Do nada, eu jogo um Nidavellir em cima dele, ó. Ninguém vai jogar aqui, cara. A galera tá torcendo pra ter um merge server do Freezy com o Arcade ou do Freezy com o Nidavellir, né? Juntar os dois servidores. Infelizmente, o Abzen matou esse servidor aqui, cara. É um servidor bacana, velho. Tem bastante gente jogando nesse servidor, mas o Abzen fez essa merda aí, na minha opinião, tá? Então, eu não recomendo o Freezy. Nidavellir é um servidor que a galera acha que o jogo é NFT. Ah, mano, eu vou migrar pro Nidavellir é o servidor mais novo. A Blaze vale mais. Aqui eu vou farmar a Blaze e vou vender. É o servidor que a Blaze mais dropou nos últimos tempos. Começou a R$0,80, já encontra R$0,45, R$0,50. A Blaze só cai. Só tem noob nesse servidor, tá? Ó, Gold Chain não tem ninguém. Nos outros servidores tá lotado de gente farmando. Só farmando o Blaze. Não tem nem pra quem vender. Não recomendo muito o Nidavellir. Tem muita gente que vai recomendar pra você o Nidavellir, porque é o servidor mais novo. Você consegue farmar bastante Blaze, não sei o quê. Mas, cara, já mostrei em live, já mostrei em vídeo. Você aperta a letra B pra procurar lojinha. Não existe lojinha. Não tem ninguém vendendo nada. A galera tira raretique que não tem pra quem vender. Tem hoje, acho que 4 players max level no servidor em 9, 8 meses, 9 meses de vida do servidor. Então, sei lá, cara. É um servidor muito difícil, tá? É um servidor... Eu diria que esse servidor é muito bom pra quem é cashier. Você que é cashier, não depende dos outros, esse servidor é muito bom. Você que é free to play, depende dos outros, né? Esse servidor é horrível. Um set da Archangel de Kundum aqui, né? No Midgard, vale x valor. Aqui é o dobro. Aqui é o dobro. Sim, já fui pesquisar, já fui olhar, os meninos venderam, certo? Eu joguei nesse servidor durante um tempo, migrei 10 personagens de nível 800, quitei todos, porque não dá pra jogar aqui, cara. Só tem noob farmando e é meio complicado. esse servidor. Talvez, daqui uns dois anos, ele fique muito bom. O Arcádia foi assim quando o Arcádia foi lançado também, tá? O Freezy foi assim. É a Unido Avelir, é eles no momento, né? Então, se você quiser participar disso daí, né? Ir farmando aos poucos e fazendo o servidor e crescendo aos poucos, o Unido Avelir é uma boa escolha pra você, tá? É uma boa escolha. Lembrando que você vai ser mais um noob, então é só chance de se destacar. Tem pouca gente forte, realmente, nesse servidor aqui. Eu recomendo? Sim, eu recomendo. Eu gosto de falar mal do Unido Avelir, cara, mas foi por péssimas experiências. Eu fui pra lá, eu prestava de item e eu não achava. Não tem mercadinho. Ninguém tá vendendo nada. Prestava de HUD, eu não achava. Ninguém tá vendendo nada. Depois que eu quitei, você acredita que eu joguei roleta no Midgard? Os caras do Unido Avelir vieram comprar HUD comigo, que eu tirei, tava no X-Shop. Os caras mantém HUD aí, mano. Eu vendi HUD pros caras do Unido Avelir jogando no Midgard, né, mano? Os caras daqui tem que comprar itens em outros servidores. O bagulho tá louco. Mas é um bom servidor, sim. Então, eu diria que hoje, eu recomendo pra vocês, né? Vim pro Midgard, jogar no Arcadia ou jogar no Unido Avelir. Freezy, não recomendo, nem um pouquinho. O cara do Freezy que veio falar comigo aí, estressado, por que você fala mal do meu servidor e ninguém é pra vir? É a minha opinião, cara. Criar um canal, sobe o canal aí, aí você faz um vídeo falando que o Freezy é o melhor servidor do Universo, na sua opinião. Elfheim, como eu falei, é de você, né? É um espelho do Midgard. É BR contra Vietinamita, se você tem uma grana boa pra bater nos caras, cola lá, mano. É um servidor bacana também. Então, Midgard, a melhor recomendação é Midgard. A segunda é Arcadia, depois Elfheim. Por último, eu recomendo o Unido Avelir, mano. Isso aqui é loucura, vai. Isso aqui é loucura. Só entendedores entenderão, cara. Eu preciso de uma Staff Kundum, não tem no P pra comprar. Eu preciso de um Dark Angel. Mano, se você quiser set de Kundum, itens de Kundum tem nesse servidor, mano. Só tem Kundum aqui. Aqui o servidor, se tiver, sei lá, 10 mil contas nesse servidor aqui, 9.500 é Kundum. Se eu preciso de um item de E, esquece. BM, então? Esquece, mano. Se eu preciso de um item de Guncrasher, de Slayer, você criou uma Maga da Runa, não vai achar nada aqui, velho. Você criou aí, sei lá, um MG, mano. Não vai achar nada nesse servidor. Agora, se você criou um Kundum, aqui você tem item de Arroto. Só tem Kundum aqui farmando, tá? O cara que é realmente forte aqui nesse servidor, o cara que já passou do nível 1.200, eu tiro o meu chapéu, mano. Você é foda. O cara que conseguiu chegar no nível 1.200 nesse servidor aqui, o cara é muito bom, cara. O cara tem dinheiro, o cara é forte, o cara sabe o que ele tá fazendo, mano. O cara, realmente, esse servidor é muito difícil. Esse aqui é o modo hard do Mu, tá? Nesses servidores não existe Punish, tá, rapaziada? Nesses três servidores aqui, não tem como craftar o Hortel Radiance do Punish, tá? Esses servidores, beleza? Cara, sei que muita gente vai ficar magoada que eu falei do seu servidor, mas, pô, isso aqui é a minha opinião, né? Então, tamo junto, tá? Tamo junto. Vai migrar pro servidor, não esquece. Vai comprar aquele pacotinho de XP, o Ibizem vai vender a UI 1 agora no dia 8, tá? O que é a UI 1? É um pacote de 30 dias de tudo, mano, de tudo. Na descrição desse vídeo aí tem os meus valores de venda de Wcoin, pode comprar comigo. É muito mais barato do que comprar direto do site do Ibizem, eu compro lá no portal dos créditos com o cupom Santiago, que também é mais barato do que comprar direto do site da UI 1, tá? Pacote UI 1, é esse aí que vem nele, cara? Tô mostrando aqui pra vocês tudo que vem nele, tá? Mano, é coisa pra caramba, velho, que vem nele. 30 dias por 76.990 Wcoins. Não vem um gold, você tem que comprar um gold de 30 dias, né? 28 dias, que vai dar 1.500 Wcoins, então você compra um pacote de 8.500 Wcoins na minha mão pra cada UI 1 que você vai pegar, porque aí dá 8.490, sobra 10 coins. 10 coins, sei lá o que você faz, tá? Bom, é isso aí. Dito aí tudo que eu tinha pra dizer, tá? Falei sobre os servidores, falei mal de um servidor, falei bem de outro, puxei sardinha pro meu servidor, obviamente, e aí você escolhe pra onde você vai vir, tá? Você escolhe pra onde você vai vir aqui pro Midgard, beleza? Alcatraz está recrutando, tá? Nossa guild está recrutando aí. Somos a maior guild BR do servidor, tá? Em quantidade de players, hoje a gente recruta todo mundo aí. Nesse meio de recrutar um monte de gente, a gente dá sorte, de vez em quando aparece uns caras muito fortes aqui na guild e esses caras vestem a camisa, cara, e a gente tá conseguindo bastante. A guild só tem um ano e pouco de vida, tá? Hoje ela tem um ano e cinco meses de vida e ela tá ficando grande, cara. A gente compete aí com guilds que já tem pelo menos uns 15 anos de vida. A gente já passou muitas dessas guilds aí, tá? Que guilds com 15 anos de vida, a gente tem mais quantidade de players, somos mais fortes no PVP, muito competitivos, beleza? Fiquem atentos com guilds BRs aqui, que dizem ser aliança majoritariamente BR, mas a grande maioria dos membros da aliança são latinos e fazem alianças com caras de fora, tá? De Israel, de outros continentes, mas dizem ser majoritariamente BRs, mas se você for ver, 20 ou 30% da quantidade de players que estão nessas guilds são BRs. O interessante é tudo gringo. A nossa aliança aqui, a aliança que está ao cadrás, eu diria que hoje, talvez uns 70% sejam BRs, né? Tem alcatraz, de titãs, Google, que hoje tem quase uns 100 players na Google. Alcatraz tem uns 150 players BRs, tá? A gente tem muitos players, a Intense tem muitos players. Então, hoje será que a nossa aliança é a aliança BR? Talvez sim, talvez não. Fica aí, fica aí a dúvida no ar, tá bom? Mano, esse foi o videozinho pra tá ajudando vocês, tá? Um abração, fiquem com Deus, não esquece o like e o comentário, tá? Aguardo isso pra ajudar a engajar o vídeo. Fui!